Primeiro que tudo, gostaria de agradecer a invitação que o Sr. Reitor da Universidade UNED de Colômbia me há feito para participar nesta conferência. E para começar, queria ponervos uma questão. Será que nós, outros professores, estamos preparados para a Escola do Futuro? Bom, esta não é a minha resposta, será a vossa, mas para se falar do futuro, há um proverbio chino que diz que quando um olha a história, é como olhar uma bola de cristal sobre a qual temos uma ideia do futuro, e para isso vamos observar alguns aspectos, que é a evolução tecnológica e pedagógica sobre nossos alunos, sobre a ciência à distância e sobre as competências dos professores. Vamos ver os detalhes. Sobre a evolução, podemos dizer que em mais de dois mil anos, a única evolução significativa foi a pizarra negra e falar com tisa, como dizem os ingleses. Chalk and Talk. Efectivamente, a pizarra foi uma inundação que introduziu o diálogo, a narração com a apresentação visual. E aí, por que mais coisas se han realizado nestas últimas três décadas, que é, digamos, o retroprojetor e, muito recentemente, o projetor para projetar as diapositivas. Por que algumas diapositivas são muito mal feitas, como esta que estão vendo. sete líneas, porque em setenta anos, temos tenido uma evolução fenomenal. Hemos evolucionado de um ordenador do tamanho de uma sala a muitos pequenos ordenadores com capacidades fantásticas, banda ancha, stream video, fibra ótica, wireless e muitas outras competências que as pequenitas máquinas nos dão, hoje, milhas de vezes mais potentes que uma máquina que tinha dez anos, vinte anos. Hoje todos estamos utilizando equipos como estas, tabletas e outros. Estamos, efetivamente, vivendo uma evolução fantástica. Todo é diferente. Usamos aulas virtuales, síncronas, usamos ensinança presencial, ensinança à distância e é a realidade que estamos, hoje, nos defrontando. Será que as competências que teremos são suficientes? Hámos evolucionado do condutivismo ao construtivismo, da teoria da multi-inteligência e dos estilos de aprendizagem de Gordon e Flamengo, a inteligência emocional e aprendizagem de Daniel Goldman, Interactividade e Intraactividade, de Alcino Silva, aprendizagem social colaborativa, o conectivismo, de George Simmons, e todas estas teorias nos hão conduzido a algo que se chama como ensinar em uma perspectiva construtivista. Ora, para ensinarmos em uma perspectiva construtivista, aquela história de ser que tu vais a construir o teu próprio conhecimento, tem três fases importantes, definir reglas e moldagem, ensinar e entreinar e guiar e apoiar. E, efectivamente, é só na terceira fase que estamos praticando o construtivismo. Porque o construtivismo não se começa em zero. se começa em uma montanha já construída que vamos reorganizar e reestruturar. E isto é o mais importante. É que depois de haver ensinado aos teus alunos, lhes devem perguntar, será que aquele que te ha ensinado está correto? Porque não reconstrua o teu conhecimento. Não nos vai adicionar algo de novo e algo importante, que é a responsabilidade que tu tens com as generações futuras. E isto é construtivismo. Bom, igualmente, em duas décadas, temos uma sociedade de conhecimento e de informação que conecta culturas, países e civilizações em tempos reales. Porque temos uma sociedade com demasiada informação. Temos que nos preocupar com toda uma atividade exponencial que temos no conhecimento, que temos que ensinar nossos alunos a saber viver com uma quantidade enorme de informação. Para um estudiante que vai começar uma licenciatura em tecnologia de 4 anos, a metade do que é empreendedor no primeiro ano está desatualizado no terceiro. Isto é algo raro. Algo que nós temos que preparar e preparar nossos alunos. E por isso, digamos, sobre nossos alunos. Que nos dizem? Que nos querem? Nossos alunos, hoje, são estudiantes, são aprendizes digitales, não nos pedem novas tecnologias, nos pedem multimédia e educação à distância. Estos são nossos filhos, desde os mais pequenos, que têm, digamos, habilidades e uma intuição muito grande para utilizar todo este tipo de equipos. Por isso temos que estar preparados. Aprendizes digitales, multicanales, têm diferentes estilos de aprendizagem. Aprendem quantidades de informação de forma superficial, estruturada. E registram em memória de trabalho e almacenam em memória permanente por os processos de interactividade e reflexão. E isto é nosso cliente para o qual temos que estar preparados. Tudo se pode ensinar em entorno presencial ou à distância. Qual foi a evolução? Bom, a evolução foi muito grande desde, digamos, mais de 100 anos esta parte. A primeira geração foi desde 1840 até 1970, com cursos por correspondência em formato tradicional. Na década de 70, há aparecido nas universidades abiertas e, de 80 a 90, cassetes, vídeos e até a escola. Para que na década de 90, com toda a força, há aparecido algo que se chama e-learning e ambientes, entornos virtuales de aprendizagem. Bom, há sido algo que se chama e-learning. Mas, o que é e-learning? Computer-Based Learning. Distance Learning. Distance Learning. Distributed Learning. Web-based Learning. Online Learning. Internet-based Learning. E Blended Learning. Mas, esta evolução, o B, vai desaparecer. E vamos ter apenas aprendizado. Porque isto, digamos, é uma confusão muito grande. Temos que estar preparados para aclarar muito bem todo este conjunto de coisas. Temos uma ensinança unidireccional, com, digamos, que se ensinha e-learning 1.0, interatividade assíncrona, cuidado, interatividade assíncrona, web 2.0, e interatividade assíncrona com aulas virtuales síncronas, aquilo que estamos praticando hoje. Ok, atividades assíncronas complementando as atividades de distribuição de conteúdos à demanda. Vamos ver isto mais em detalhe. Na primeira geração, até cerca de 2000, tínhamos distribuição de conteúdos de forma unidireccional. E agora os estudantes que vão estudiar, e está, ponto, nada mais. Em 2004, Stephen Downs nos ha ensinado, digamos, que era importante introduzir interatividade, para que esta interatividade era assíncrona. E esta interatividade assíncrona resultava de algumas coisas, porque as tecnologias não tinham sido desenvolvidas, porque não teníamos médios e métodos de acervo. E então, Stephen Downs e O'Reilly nos han ensinado que era importante introduzir interatividade, os fóruns e todas estas coisas. Pero que a interatividade síncrona se ha passado com George Simmons, cerca de um ano depois, e que nos ha introducido o conectivismo. E-learning é exatamente um processo de ensinança, apoiada em médios eletrónicos, contenidos distribuídos em formato multimédia, que podem ser igualmente em presencial ou à distância. E isto nos resulta em algo que se chama B-Learning. Pero que B-Learning, ou Blended Learning, hoje tem uma visión diferente, não é uma mescla de presencial com a distância, porque ha sido um conjunto de atividades síncronas e assíncronas. E isto é B-Learning, hoje. Em resumen, podemos dizer que desde Sócrates hemos evolucionado la pizarra, los retroprojetores, los projetores, la enseñanza a distância, primeiro tradicional, depois com métodos eletrónicos, e finalmente, hoje, tenemos juntos, os dois. Tenemos uma parte, quando estamos a ensinar, certamente vamos utilizar um conjunto de métodos e técnicas, e quando estamos, digamos, em presencial, pode ser mais à distância ou menos à distância, pero que certamente vamos utilizar plataformas, vamos utilizar um conjunto de atividades. E quando estamos igualmente ensinando em atividades à distância, em cursos à distância, vamos certamente hacer, não na distinção entre presencial e à distância, pero que entre assíncrono, com a distribuição nas plataformas, atividades nos fóruns, etc., etc., e síncronas, em aulas virtuales síncronas. Esta ha sido uma evolução fantástica, muito, muito, muito grande. Hoje será impossível trabalhar sem ter as TICs na educação. E isto é uma realidade com a qual estamos confrontados. A ensinança à distância, se queres praticar uma ensinança correta, sem aulas virtuales síncronas, igualmente não o podes fazer com qualidade. Podes ensinar, tudo se pode ensinar de qualquer forma, pero, digamos, há que balancear a qualidade das coisas. Estamos por isso perante uma nova filosofia de estúdio, que é um curso para a tua vida, ou aprendizagem permanente. E estes são dois abordagens totalmente diferentes. Vamos a ver. E sobre as habilidades dos professores e suas competências. Bueno, durante mais de um ano, temos feito uma investigação e conduzido um projeto de investigação que han intervenido docentes de todos os continentes, nos ensinando suas experiências, compartilhando suas atividades. E temos concluído que as competências dos professores, além de ser um experto em um área científica, devem ter conhecimento suficiente em novas tecnologias e novas metodologias. É a dizer, que tem que ter como uma maleta de ferramentas tecnológicas e metodológicas para trabalhar na escola do futuro. E o que mais? São quatro pilares. Novas metodologias e novas tecnologias, competências pedagógicas e didáticas, conhecimentos de multimédia, doutoria presencial e virtual, e evaluación formativa e sumativa. É dizer que estes quatro elementos são absolutamente fundamentais para um docente da escola do futuro. o que mais? E o que é finalmente a escola do futuro? Estamos, efetivamente, confrontados com a realidade. Hoje, digamos, tendo de novo uma questão, estamos preparando nossos estudantes para ser competitivos em uma sociedade globalizada, globalizada. Esta é a questão fundamental e que a resposta que a escola do futuro nos tem que dar. Esta não é certamente a escola do futuro. A escola do futuro é uma preocupação que está, digamos, em todos os países, em todos os continentes, desde a Europa, América, América Latina, Ásia, todos estamos preocupados em preparar-nos para ajudar nossos filhos a ser o mais competitivos possível em a sociedade do futuro. E a questão é que estamos preparando nossos alunos para empregos que ainda não existem e que usam tecnologias que não são sido todavía inventadas. E mais. para solucionar problemas que não conhecemos ainda. E, também, os empregos mais procurados em 2010 não existiam em 2004, seis anos antes. Média social, telework, trabalho à distância, coordenar casos à distância, etc. É a dizer que o Departamento dos Estados Unidos de emprego dos Estados Unidos ha estudiado que, hoje, uma pessoa com 38 anos tendrá entre 10 a 14 empleos diferentes em sua carreira profissional. Só 38 anos. como vai ser a Escola do Futuro? A Escola do Futuro vai ser um compromisso entre distância ou enseñança presencial e à distância. Cursos tradicionales e cursos massivos. Enseñança formal e informal. Porque, mais que tudo, há que criar hábitos de aprendizagem ao longo da vida. ensinar contenidos ou ensinar como aprender. Tener uma licenciatura ou saber a ser e ser altamente especializado com um currículo muito, muito, muito forte. Bueno, estamos nós outros professores preparados para o futuro? Será que 4 anos de universidade não é mais que uma introdução a 40 anos de aprendizagem permanente? Por isso, eu proponho ser um um imisionário. Temos, fazemos uma revolução e preparámos para as necessidades dos nossos clientes, dos nossos filhos, dos nossos estudantes. E isto é nosso objeto. Será que quer ser um imisionário? Vai olhar nosso sítio e dá-lhe uma mirada. Se te interessa, contáctanos. Temos cursos que estão, digamos, preparando os professores para as escolas do futuro. Muito obrigado por sua atenção e estamos à sua disposição. e aí e aí Tchau.